O único posto de combustíveis de Londrina que comercializa o gás natural veicular retomou atendimento hoje. Ô Soraya, o fornecimento do GNV foi normalizado de vez ou ainda não? Sim, Cid, normalizado de vez. O posto já está recebendo clientes que vieram abastecer os seus carros hoje, depois de 25 dias que o atendimento precisou ser suspenso por conta de dois problemas. Um em relação à Argentina que é uma exportadora de gás natural veicular que acabou contingenciando por questões comerciais com o Brasil e também por conta da quebra da planta de liquefação que fica em Paulínia, que é uma das principais produtoras de gás natural veicular, principalmente para locais que não possuem gasoduto e que recebem este produto por meio das rodovias, pelos caminhões que acabam transportando este combustível. Sobre este assunto, como que fica a partir de agora, então, com a retomada do abastecimento aqui na cidade? A gente conversa, então, com o gerente do posto, que é o Vaner Labigalini. Vaner, a partir de agora, então, como que vai ficar a situação? Boa noite. Agora, normaliza tudo que a planta de liquefação em Paulina foi regularizada, que teve todo um processo de contingência, de poder fazer o estoque mínimo e começaram, a partir da semana passada, a distribuição, começando para o Nordeste, que eles estavam bem mais tempo sem receber o GNL, que é o gás natural, e aqui começou pelo Sul. E hoje, graças a Deus, a gente começou a receber. Era para ter iniciado ontem, mas uma questão de logística mesmo, de procedimento de fazer o carregamento, ficou para hoje. Acabou de chegar o gás, a carreta já está descarregando, já vamos iniciar o abastecimento agora, e graças a Deus, agora a gente vai normalizar. Esperamos não acontecer mais isso, né? Foi uma coisa totalmente atípica, como você mesmo disse. Foi uma questão que a gente sempre tem dois pontos de suprimento. É um ponto na Argentina e outro ponto vindo dessa produtora que é de Paulina. E esses dois pontos, no mesmo momento, acabou sendo afetado por essa questão de suprimento. Também só uma ressalva, assim, que o problema da Argentina mesmo é que a questão da comodidade, que o preço está muito alto no mercado mundial, no caso da guerra, todo mundo está acompanhando. Aí a Argentina segurou o gás para ela, ao invés de mandar para o Brasil, segurou para ela e acabou afetando a cadeia como um todo, entendeu? E a partir de agora, então, as pessoas que precisam abastecer seus carros, que estavam aguardando a retomada do poço, já podem se dirigir para o local? Com certeza. A gente já mantinha um comunicado que a gente sempre preocupou e entendia a questão dos consumidores, que fizeram, investiram numa conversão. Então, é toda uma questão de economia, que o pessoal já sabe. A gente mantinha um grupo de clientes, de Uber, sempre monitorando e acompanhando e dando um respaldo e de comunicado para eles, entendeu? E agora, com essa retomada, a gente saiu um comunicado em massa mesmo, para esses clientes já nesse grupo que a gente chama, são clientes pontuais, né? E até bom agora a imprensa também sair divulgando que muita gente ainda fica insegura se vai voltar ou não o gás. Mas está tudo normalizado. São quantos, né? Vocês estimam que são quantos aí clientes, quantos motoristas que utilizam o gás natural veicular e que recorrem aos serviços de vocês? Na última estimativa que a gente teve do DETRAN, que quando se converte o carro e é beneficiado com o IPVA, é um decreto estadual, tinha uma estimativa de uns 2.500 veículos transitando na região, não só Londrina, que tem muitos carros de Maringá que vêm abastecer aqui, independente de não ter gás natural, poço de gás natural lá em Maringá, aqui é uma demanda muito grande que está sendo solicitada para a gente fazer uma distribuição para lá, mas esse é outro momento. Então, dentro da região, com certeza, na última estimativa, 2.500 carros convertidos que faz na região, Londrina, Açaí, Jacarezinho, pessoas que transitam muito na região e acabam abastecendo e tendo essa economia diretamente. Tá certo. Muito obrigada pelas suas informações, Wanner. Bom, Cid, então é isso. Como a gente pode acompanhar aqui, o posto, então, está retomando as suas atividades, retomou o abastecimento, então, quem tem carros que são movidos a gás natural veicular, podem se dirigir, então, para realizar o abastecimento, porque o atendimento já foi normalizado. Obrigado. Obrigado.